Aqueles caras, e a missão de hoje é desvendar quem de fato é um casal Vou dar meu palpite aqui só pela aparência Quem é o casal? Só pela... Vou esperar um pouquinho E quem tá na friendzone? Cinco duplas, quatro impostoras e apenas uma vivendo um romance de novela Será que vamos acertar quem são? Vem descobrir Valeu, Fernanda! Tamo junto! Um abrigado, hein? Casal número um, por favor Opa! Como é bonito o amor? Tudo bem, gente? O nome de vocês, por gentileza? Meu nome é Vitor Mariana Conta um pouco da história de vocês, como é que surgiu Como é que Vitor e Mariana... Não, porque a nossa história é um pouco complicada A gente se conhece desde 2019 A gente fazia crossfit na mesma box Acabou que a gente... Pra mim, o vídeo acabava aí A gente não ficou nessa época, a gente namorava outras pessoas e tal E matia a frente no namoro? Até então não, calma Aquela coisa de reconhecer que o cara é bonito e reconhecer que ele é bonito Era de grupo em comum, mas não amigos, sabe? Mas seguia no Instagram e tal E eu queria ficar com ela Tu também? Namorando? É namorável É namorável E ela também E aí? O último que falou isso aí Gente, mas é isso, eles acabaram de ter enterrado Como é que você sabia que ela queria também? Por quê? Porque tinha amigos em comum A gente bebia e sempre falavam Pô, Mariana tá de chorão Não sou ele não, por que tipo? Acabei de descobrir isso Ok, aí, da onde que isso virou um namoro? Vai E aí a gente foi pra uma viagem De amigos em comum Aniversário de um desses amigos nossos Mariana, qual lugar da viagem? Foi em Búzios Olha, sabe o que é? Não, Fabrício Fabrício Caraca, foi rápido Essa viagem vocês já estavam solteiros? Calma, calabresa! Calma! Calma, calma, calma Calma, calma Tá curioso, cara Um blog de história, gente, de casal Durante o dia de churrasco, com muita bebida A gente foi pra uma boate Horrível Só que acontece A minha ex já tava bebendo desde manhã Que era atual na época Era atual na época Mano, o cara já saiu O cara já saiu namorando E eu tava no quarto com os outros amigos nossos Eu tava em outra pousada Eu fiquei em outra pousada Porque eu falei Cara, não vai dar certo Mas já tava bebendo Tava muito mal Aí eu peguei Tranquilo Meninas, se o cara namora Se o cara namora E deu em cima de você E vocês tão ficando Mesmo namorando Sabe que ele vai te trair eventualmente, tá? Já vou deixar aqui Já registrado aqui Não sei se ficou claro, né? Mas se o cara namora E te trocou por outra pessoa Se trocou a mulher dele Por você Sabe que você é a próxima Corna da lista, beleza? No quarto Fulei a janela E fui pra moar E quem deu o ingresso pra ele? Eu A gente ficou lá Depois que ficou pra primeira vez Nunca mais parou Mentira isso Exatamente isso Terminei de contar Você pode terminar de contar a história dele? Claro É, pode ser Mas só pra isso Cara, então ela ficou no quarto Ele só me contou isso depois Porque eu perguntei F***, né? Não é meu relacionamento Aí... Não, sem ofensa De forma alguma, claro Mas assim Aí vocês ficaram pra primeira vez Aí beleza Ficaram, ficaram lá Ficaram lá, hein? Ai, traição Com ela Você terminou logo na hora Eu tava no meio da ponte de Niterói, né? Ela tava dirigindo o meu carro Então se eu contasse naquele momento Que eu fiquei com outra mulher E ela dirigindo Eu falei Outras pessoas contaram, né? Foram na minha frente Caralho, mulher Deixei em casa E aí simplesmente a foto sumiu Não contou, cara Não contou, viado E o pior que foram As pessoas que estavam F***, f*** F***, tranquilo Ficou a portada Tô achando vocês um pouco assim Calma aí, a gente Tá muito ensaiadinho O discurso, né? Eita É isso, mas... Não, cá eles ficam Mas é muito ensaiadinho É prático Não era isso, meu querido Eu tô totalmente à vontade Você vai fazer a beijo da amiga também, né? Marciel Teu problema é outro Um selinho? Um selinho Ai, não tem jeito, né? É que eles nem pestanejaram Já deram a celota Caralho Só ganhando essa bebida Eu quero o grande não 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 Agora o meu treino é macia Merda uma linha e desrapórtia Vamos limpar ele depois Vamos ligar o ar aí, produção Bеля Pra também não achar aqui Onde tá definido nada, né? Deu calor, deu calor Não chamar o próximo casal, tá? A gente volta a conversar daqui a pouco Muito obrigado Essa história é inventada Por favor Olá, gente. Se apresentem. Meu nome é Cristal, tenho 28 anos. Vim de campus. Faço comunicação social. Eu sou a Carol, tenho 26 anos. Eu vim do interior de São Paulo. Eu sou formada em comunicação social e eu faço educação física. E um relacionamento de quanto tempo? Um ano. Um ano, um pouquinho. Vem pra cá, vai pra lá ou vocês moram juntos? A gente mora no Grajaú. Eu moro com a minha avó. E aí ela mora com a minha avó. E eu moro com as demais duas amigas. Então eu vim do interior de São Paulo e ela veio de campus pra fazer UF também. São amigas, será? E a gente se conheceu lá. E você foi veterana dela? Não, a gente entrou juntas. A gente se conheceu no primeiro dia de trote e eu não tinha entrado direto. Porque eu vim por transferência, fazer psicologia antes. E aí quando eu olhei pra Carol, eu falei, cara, eu vou ser amiga dessa menina. E foi isso durante muitos... Carol, é o nome de mulher que destrói, destrói. Acaba com... A gente se conhece desde 2016. Porque assim, eu vim de uma cidade pequena. E assim, não é tão comum você falar sobre a sua sexualidade. Sobre bissexualidade. Então a gente se confundia um pouquinho. Pelo menos eu confundi um pouquinho. Mas eu vim de Indaiatuba, que é uma cidade do interior de São Paulo. Que eu passei na UF. Eu fiquei com uma dúvida na sua história. Você falou que conheci ela desde 2016, mas falou que quando entrou na faculdade queria virar amiga dela. Em 2016, quando eu olhei a Carol, ela é a pessoa mais animada de todos ali. Assim, super empolgada. Falei, caraca. Quando a gente se conheceu, a gente saia junto todo dia. Foi muito engraçado, porque pra mim o sentimento foi muito igual. E aí eu também olhei pra ela e falei, caraca, eu quero muito ser amiga dela. E a gente falou, vamos sair juntas. E a gente saiu na primeira semana juntas já. Mas ainda como amiga, tipo... Ainda como amiga. Não tinha nem... Colocado na ideia. Talvez muito inconscientemente, né? A gente ficava em rolês aleatórios, entendeu? Sarioka que fala rolê, tem que ir pra cadeia. Nada sério. Era be de balada, essa é a verdade. Vocês se conheceram em 2016. E o primeiro beijo entre vocês aconteceu... Foi em 2016. Eu não consigo nem lembrar qual foi o... Essa tensão rolou muito tempo. Faculdade é muito difícil, porra, tu ficar quietinho, mano. É muito arratanhado. Foi rápido. Assim, tipo, nessa época que a gente se conheceu, a gente ainda se entendia como hétero, mas ficava com meninas em festa e aquela coisa, né? Tipo, tu doidona e tal. E a gente namorou com outros homens nesse meio do caminho também. Então a gente se entendia como hétero. Cada uma de vocês teve um namorado nesse fevereiro de 2016 e até vocês começarem. E algum ano que vocês se afastaram? Na verdade, quando ela começou a namorar, o ex-namorado dela, ele era muito abusivo. E eu ficava muito incomodada. Cara, vem que mostrou o Maciel. É o Maciel? Foi o Maciel? Caralho, Maciça! E aí eu me afastei. Mas em que momento, tipo assim, que beleza, terminou com o seu ex. Você também estava solteira, né? Pelo que eu entendi. Foi bem assim, foi tipo, eu terminei com o meu ex. Ela estava solteira na época, a gente voltou como amiga. Como amiga. Você não vê? Era essa. E aí ela ainda teve um relacionamento depois disso. Com outro menino que era super tóxico. Um grande péssimo. Vocês tem o meu plano? Um grande filho da p***. E aí depois disso, eu acompanhei muito essa relação. Assim como amiga mesmo. E eu sofri muito também, Helena. E ela sofri muito. Não existia uma possibilidade da gente ficar juntas. E nesse momento, eu já me entendia mais como bi. Não criava esse sentimento por ela, porque eu vi ela sofrendo muito pelo ex. Eu comecei a sentir... Calma aí, o Diabo Games. Calma aí, Diabo Games. Segura aí. O ciúme dela, tipo, vinha uma notificação no celular de alguém que ela estava pegando. E eu ficava incomodada, né? Por isso, né? Estava rolando o ex. Depois disso, ela começou a sentir ciúme, que eu também não entendia. Porque eu falava, cara, você estava sofrendo pelo seu ex ontem. Não conseguia absorver esse sentimento que ela tinha. Mas você tem quem que pediu quem em namoro, por exemplo? A gente não se pediu em namoro. Eu acho que ela não está namorando, não. Eu acho que elas estão só de gery gery uma com a outra, mano. Eu acho que elas estão só de gery gery uma com a outra ali. Pô, de faculdade assim, mano. Não fica de namorico, não. Namoro, a gente chegou à conclusão que a gente já estava namorando. A gente não pegava ninguém. Qualquer coisa. Era um motivo de briga de casal, sem DR. Pô, a gente está namorando. Quanto tempo vocês ficaram juntos até falar, tipo assim, estamos namorando agora? Início do ano, assim, tipo de janeiro. Início eu. Porque antes a gente já ficava, já tinha tido a situação. Ela terminou em 2022. E o escudo foi ensaiado. Sabe o bagulho que me pegou muito? Todas as vezes que a Carol falava, a Cristal olhava muito por ela para... Parece que... Claro, está apaixonada, Pig. Pig, se você não ama uma pessoa, escuta de quem já amou. E está amando. E vai amar. Sai bem dessa. Quando a sua mulher está falando, você olha. Vai ela o tempo inteiro. Assim que você olha para o Chico. Então, ó. A gente acalma. A gente acalma. Quando vocês souberem o que é amor de verdade, pergunta para o Alvinho. O Alvinho é... General do amor. Coronel do romance. Você estava tentando entender a história que ela estava falando? Não, eu estava tentando ver se ela ia falar a verdade. Só isso. É uma justificativa que dá para acreditar tranquilamente. Vamos comparar, então. Ô, Cristal. É quando você foi conhecer seus sogros a primeira vez? Era a minha sogra. Eu já conhecia muitos anos. Porque a gente era amiga há muito tempo. Eu conheci a família dela há muitos anos. O meu sogro... Assim, quando eu conheci ele, foi um pouco tenso. Porque ele não me trata mal. Nunca me tratou mal. Sempre me tratou bem. Mas quando a gente começou a se relacionar... Tinha um climão. E assim, meu pai também não aceita legal. Ela nem conhece meu pai. Porque... Caralho, hein. Aceitável. Quanto tempo de namoro mesmo? Desculpa. Um ano. A comemoração foi como? A gente foi no rodízio do formigueiro. Comer bolo? Caralho, filho. Caralho, filho. Vai tomar comigo! Ah, bolo formigueiro, né? Caralho, filho. Isso é pig, tá ligado? Para ele, a palavra não pode ter três significados. É muita coisa. Bom, meninas, muito obrigado. A gente vai chamar o terceiro casal. E é isso. Completamente desconectado, irmão. Tem que ir... Cadê o amor? Cadê, né? Tipo, espera ela. Vem junto. Eu não namoro há muito tempo. E ela tá de saco cheio. Pode começar se apresentando. Fala o nome de vocês. Meu nome é Rafael. Meu nome é Helena. Eu sou a presença de direito. Ah, tenho 24 anos. Tenho 22. Pô, cara, se apresenta. Porra, acho que são eles, velho. Acho que são eles. Vai tomar no furo. Porra, ó. Um aspirante a casal. Eu sou a gente herói. Faço medicina veterinária. Sou formado em ADM. Pô, vou de faculdade, professor? Exposição, hein, meu amigo? Bom, eu sou a Helena. Tenho 22. Sou formado em publicidade. E trabalho hoje em dia numa agência. E o casal Halena. Entendeu? Rapaz, eu sou a Helena. E quanto tempo tem de relacionamento? 1.4. Um ano, quatro meses. Mas a gente se conhece há 10 anos. Ah, então por isso que essa picuinha aí... É, já se conhece. Já vem da escola, então? É, literalmente. É, a gente se conheceu na escola. A gente estudava na mesma escola. Então tu sempre tava de olho. Caralho, vai de escola, tá? Tá, mas 10 anos se conheceram. Só namoram há um ano e quatro meses. Esse ato aí, o que aconteceu? Ele namorava, conhecida minha também. É, conhecida dela. Isso foi pré-pandemia, namorava pré-pandemia. Aí na pandemia acabou. Aí a gente se apastou e voltava. E nunca tinha rolado uma bitoquinha antes. Não. Nada, nada. Eu nunca tinha empregado. Nada. Ela me ajudava no meu antigo relacionamento. Ele, quando namorava e brigava, ia lá em casa chorar. Não precisa. Pra você, senhor? Eu ajudava. Porra, não precisa. Pra você? Você era não. Ano e lugar do primeiro beijo agora. 2022, cinema na resenha. Ficou cinema na resenha? A gente foi pro cinema e depois teve uma resenha. Qual filme? Amor e Trovão, julho de 2022. Uma resenha. Cara, eu não peguei nada no filme. Eu nunca dei de... É, mas aí depois a gente foi pra resenha e aconteceu. Cheguei pra resenha. No cinema, nem um beijinho. Pô, você é foda mal, viu, cara? Ah, meu Deus do céu. Sou da época do cinema, independente do filme. Helena, eu quero ouvir mais um pouco da sua versão da história agora, tá? Mas você sempre foi a fim dele. Como é que foi? Eu quero ouvir o... Cara, eu nunca ouvi o que eu ia a fim dele. Que isso? A gente vivia num grupo... Achou eles, hein? Acabou que o nosso grupo foi, tipo assim, todo mundo foi casando. A gente meio que sobrou. Aí foi assim... Caralho, é o que tem? Eu sou destruída. Eu tô sendo humilhado aqui. Eu sabia que você ia humilhar, né? Não! O que sobrou, né? Como é que vocês abraçam pra tirar uma foda assim, por exemplo? Tira uma foda agora, vai! Vai, 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 vai. Já que ela tem um merda agora, ele... Vai, se te irrita nele. Ele é muito freio pra comida. Ele não come cenoura, não come legume... Tá bom, só de coelho. Cenoura é de bagulho de coelho. Caralho, vai, tô. Caralho, moleque, aí. Tem que ter uma curadoria pra chamar os caras melhor aí, hein? Pô, os caras tão muito frescos, velho. Pô, o de cenoura, ele pode. Pô, o de cenoura é outra parada. Mas ele é muito fresco pra comida. Pô, e o que a gente retorava? Mano, ela é muito cineclínica. Ela é muito cineclínica. Tipo, se ela fosse chegar no programa pra fingir que faz alguma coisa, ela iria muito bem. Não. Você viu que ela já me falou de uma forma que eu fiquei até com medo de perguntar o meu. Ela te olhou agora de um jeito que se encer as coisas. A família de vocês é próxima? É, virou próxima, né? Ainda mais ficava do meu primo. É, o irmão dela, só que eu não falava... Pô, cara. E ela é sua amiga? Hoje em dia? Não. Vocês moram juntos? Não. Caralho! Que Deus me livre! Não dá! Tu viu esse não dele? Tipo assim, Deus me perdoe. Não, olha só, tô preocupando isso que eu comecei a morar junto com a minha namorada com um ano de membro. Pô, se alguém te perguntar se eles vão morar juntos, você falaria com esse repúdio que ele falou? É, falamos com dois, né? A gente vai morar de conta se a gente mora. Não moramos de repúdio mútuo ali, né? Ela falou Deus me livre, ela berrou. E se mês que vem rolar se vocês morarem juntos? Não. Acho que não. Ele ia ficar jogando, ia me irritar. O que ele joga? Ele joga COD. Warzone, né? Nossa, opa, assim. Aí, na moral. Eu nem tenho xereca e tá seca. Caralho, imagina se vier agora uma mulher vendo esse vídeo. Vai tomar, manuco. É, meu Deus. Discorde com a galera. Não, PS4 não tem. Não, na páreo, então. Pintiu. PS4, a gente corte. Não, não tem, só PS5. Não, tá, mano. O cara quer questionar esse cara. A tranquilidade que ele falou isso. Não tem, só PS5. Ele tem um PS4, tá ligado? Porque, por exemplo, qual foi a parada? Eles dois chegaram, pô, todo abraçadinho. Elas dois chegaram muito mais abraçadinhas. Vocês chegaram separados, tá ligado? Saindo na porrada, querido. Você andou na frente, ela atrás. Isso, assim, não pode significar alguma coisa? Não, pode não significar absolutamente nada. Mas chamou a atenção. Uma mão dada aí, só pra enércia. Quero que mal votasse essa mão dada. Mano! É o que? 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 É o que tu já pegou de amiga dela, é loucura, velho. Eu acho que o meu núcleo inteiro de amizades, ele já pegou. Meu Deus! Calígula! Não, beleza, galera. Vamos manter vocês aqui por enquanto. Vamos chamar o próximo casal. Corinthians? Ih, é Corinthians. Olá! Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Se apresentem, por favor. Meu nome é Camila. O nome dele é Felipe. Você vai apresentar também? Desculpa, perdão. Perdão, perdão, perdão. Quanto sair, casal? Corinthians? Inclusive, o pessoal do Corinthians já mandou um parabéns pra mim, não sei porquê. Mandaram um e-mail, não sei se me cadastrar lá no site dele lá. Mandaram um e-mail pra mim desejando parabéns. Eu tenho três. 24. E agora eu quero saber a história do casal Camila e Felipe. Eu conhecia ele, mas eu não conhecia ele. Só de vice? Não, ele estudou na mesma escola que eu. Só que ele era mais velho do que eu. Só que no Rio? Interói. Interói. Pô, rapaziada, eu adoro só até ria, mano. A gente começou a conversar pelo Instagram e tal. Só que eu tenho um bloqueio, eu não gosto de ir pra date. Essa é verdade, eu odeio ir pra date. Aí eu sempre enrolava ele, enrolava, enrolava. Aí eu ia viajar. Enrolava. Viajar com minha amiga pra Mauá, não sei se vocês entendem. Aí ele levantou, falou assim, ah. Curiosamente, eu também ia com o meu amigo. Entendeu? Ele foi pra Mauá atrás de mim. Caraca, eu fui atrás dela. Caramba. Maníaco. Mas eu tinha coisas pra resolver em Mauá. Curiosamente, ela estava lá também. Não tem nada pra fazer em Mauá, cara. O que tem cara de caô? Porque pra mim, por que um cara que mora em Niterói é corinthiano? Minha família paterna é todo corinthiano. Meu pai é corinthiano roxo e passou pra mim, resumidamente é isso. Graças a Deus, eu sou corinthiano. Niterói é corinthiano. Você não seja um doido, né? Um outsider, né? É um outsider, né? Você avisou a ela que ia pra Mauá. Você descobriu sozinho? Você viu pelo Instagram? A gente estava trocando no WhatsApp, entendeu? E aí eu coloco o vovô e tal. Eu me ferrei todo, porque ela ficou no hotelzinho, bacana. E eu estava sem grana, e aí eu fiquei numa barraca fria de Mauá, que faz um frio absurdo, com um amigo meu dormindo de conchinha. Mas acabou que resultou nisso. Não achou que ele era um stalker maluco, não? Cara, não. Pior que não, porque tipo assim, sabe Niterói? Não sei se você sabe, Niterói todo mundo se conhece. Meu amigo, ele vem de Brownie. E aí ele... Ué, inclusive quem conhece é quem vem de Brownie aí. Eu sempre pedia com o meu amigo. Ah, viu o número dela, sabe? E aí no final deu certo, né? Toma aqui. O método é eficaz. Então pra você, ele não teve atitude, porque ele pediu o telefone pro outro, pro terceiro. Exato. Eu viajava atrás dela assim. Não, é, mas aí depois disso, depois disso tudo, ele veio, aí foi. Pediu o telefone, mas você não se conversava pelo Instagram? Não, foi antes. Então, porque tem o outro lado da história, que ela curtiu o story que eu postei, e aí eu já fiquei atento. Aí que eu fui pra cima mesmo. E bom, qual que é o nome do cachorro dela? Ela tem um que faleceu agora, Pouco, Bronx, e ela tem a Malala. Boa, caralho. Boa, Marcel. Boa, Marcel. Boa, Marcel. Boa, Marcel. Boa, rapaz. Boa. Parabéns, Marcel. Boa, Marcel. Boa, Marcel. Só pra contextualizar, porque ele tá rindo igual doente. Ele falou no meu ouvido assim. Aí pesou o clima inteiro, né? Não, relaxa, relaxa. Mas é isso, a gente se encontrou em Mauá, e aí tipo, lá rolou, a gente não se desgrudou mais, cara. Tá, e aí vocês estão juntos há? Está há dois anos e seis meses. Já moram sozinhos? Tem planos disso? Não agora. Tô bem mais pra frente, cara. Eles fazem faculdade? Sim. Eu faço direito e ele faz o que? De jornalismo. Ele faz o que? Ele ia ficar puto comigo. Vai continuar namorando com o pai, pelo despreto. Como é que foi o pedido? Quem pediu quem namoro? Eu pedi ela. Então você fala como é que foi o pedido. Então começa falando. Cara, então, a gente já tava ficando bem, assim, legal. Pô, a gente tá meio que namorando, né? Porque você meio que mantém um compromisso com a pessoa ali de ficando sério, né? Eu falei, cara, tem que pedir alguma hora, né? Porque tem que rolar o quer namorar comigo? Aí eu levei ela numa orla de Niterói mesmo. Aí na hora pra gerar um clima, né? É, tudo que ele foi só... Mano, essa porra é... Querer namorar muito, hein? Ave Maria, acordar às 5 da manhã pra pedir namoro, pelo amor de Deus. Mas tá bom, né? Tá bom, eu agradeço vocês aí. Tem mais um casal ainda. Casal 5, por favor. E vieram combinar. Caralho, Londres e Coelho. Cadê, 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 cadê? Se apresentem, por favor. Matan. Matheus. Idade de vocês dois? Tenho 28. O que vocês fazem da vida? Eu sou designer e ele trabalha na loja do pai de pet shop. Eu gerencio pet shop, mas eu sou formado de designer. Faço umas filas por fora, mas hoje sou gerente lá da loja. E há quanto tempo? Nós, designers, somos vagabundos. A gente tá um ano e um mês, né? Um ano e um mês. E na loja vende mais do quê? É ração, né? Mesmo que... Pô, vai te tomar no cu, mano. Mas na verdade é casa de ração, porque pet shop tem bonitosa. Então é só casa e ração. Como vocês se conheceram? É porque na verdade a gente começou como amigo, né? A gente era do mesmo curso. Eu sou veterano dele na faculdade. A gente se conheceu lá em 2013. E a gente ficou com uma amizade por uns bons anos, assim. E a gente entrou pro mesmo time de cheerleader, líder torcida, assim, de faculdade e tal. E aí a gente virou o melhor amigo um do outro. E só que a gente começou a ficar... Comitinhas foram desmoldadas. É mesmo? E aí o Gabriel, e aí o pastor. Eu vou expor a minha burrice aqui. O Reveillon 2023 é o de agora, agora? Não, o 22 para o 23. É o último lá, né? Não, mas aí a gente não começou a namorar no Reveillon. A gente começou a ficar no Reveillon. Foi a primeira vez. Não. Iiiiii! Iiiiii! É porque, tipo assim, tem uma história na faculdade, a gente estava todo mundo bêbado na praia, aniversário da Júlia. E aí estava todo mundo já bêbado e estava aquela rodinha, vamos todo mundo se beijar. Esse foi o nosso primeiro beijo. Lá atrás, quando a gente era amigo, a galera mesmo interpretou, vocês também interpretaram como uma coisa de doidão. É porque acontecia com o Geraldo, na verdade, né? É, então foi, mas não teve sentimento, teve nada, amigo. Foi o meu primeiro beijo, tipo, gay, assim, entendeu? Foi a primeira vez que eu tive contato com um homem, ele e tal. Ele fingiu que nada aconteceu. A gente beijou várias pessoas. Cara, eu acho que eles são héteros querendo fazer uma mídia. Eu falei, esse beijo aí foi um pouquinho diferente. Foi um beijão, beijão mesmo. É, é. E aí quem que pediu quem namorou? Eu pedi o rapaz aqui. Aonde? Em casa. Quarta-feira do carnaval, quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza. Não, então foi um dia, tipo, que a gente decidiu não ir pro carnaval, pra nenhum bloco, a gente tava cansado, e a gente ficou na casa dele, tipo, bebendo, conversando, trocando ideia fora, e, tipo, aí num momento ele largou, ele só jogou, assim, entendeu? É mesmo, tipo, de brincadeira, assim? É. Brincadeira sem ser brincadeira. Aí falou, vamos jogar, né? Não brincando nada. Eles são um casal bonito, mano. É verdade? Se der a serrada, ele falou assim, tô gastando, tá maluco? Matheus, e tu aceitou imediatamente, assim? Não, eu tava querendo, né? Por isso que eu falei que ele jogou, mas, assim, eu já tava querendo. Assim, e desde o ano novo e seguinte, carnaval, tá, a gente passou direto junto. Passaram onde, ano novo? Não, ano novo, perdão, porque eu perdi que você avala um carnaval. Cabo Free. É, Réveillon foi Cabo Free. Matheus, esse teu suor é... Estou muito engordado. Na testa, é de calor ou porque tu tá nervoso? É genético. Meu pai, é... É genético. Acho que vamos encerrar aqui agora pra gente poder eliminar o primeiro casal. Eu acho que a gente consegue tirar um veredito. Traf e Helena, não fiquem bravos comigo. Helena já me olhou, já me deu uma encarada ali que eu fiquei com medo, então peço desculpa, tá? É um voto amigo. Só vocês. Eu acho que não sou ele, não, mano. É uma competição de nível alto. Não, é um careca, né? É um altíssimo nível. Acho que todos os casais aqui pareceram casais. Até mesmo o Rafael e Helena, se por acaso a gente tiver errado e... Não tá, é, eu trompo. Também acho que não. Mas se a gente tiver, vou entender o porquê que tá. Mas hoje o meu voto é nos dois também. Acho que são... Não é, que é um grande casal de amigos. É, mano. Rafael e Helena mesmo. É, eu não tenho muito o que falar. Eu concordo com meus amigos. Rafael e Helena também. Cara, eu só queria aproveitar pra levantar um alerta. Vitor e Mari, que também me pareceram um grande casal de amigos. Se pegam muito. Se pegam muito. É, com frequência. Você deve me beijar na boca depois de um convívio de gênero. O Rafael ainda tá muito no COD. Ele vai dar mais foco pra essa amizade. Bom, então é isso, né, rapaziada? É isso, gente. É, com frequência, muito amor. Caralho, vocês, viado? Caralho. Caralho. Eu acho que eles são um casal real também, mano. Será? Então, família, agora quatro casais aqui. E eu queria começar puxando uma perguntinha pra cada um de vocês, que é, tipo assim, o que vocês curtem fazer juntos? Começando aí por Vitor e Mari. Xereca. Margaria de foder, pai. Marfoda de amarrado. A gente também gosta muito de treinar, ir pro crossfit. Porque a gente se conheceu no crossfit, né? A gente gosta de ir pro crossfit. Aí a gente treina no treino da manhã de sábado. E aí depois a gente já pega, engatam na praia. É porque a gente trabalha muito durante a semana, né? Sou advogado. Durante a semana pega pra ficar os dois juntinhos ali pra curtir esse treininho. Praia depois, justa. Cristal e Carol. A gente gosta de rolezinho. Parzinho. Mas além disso, acho que tem uma outra coisa também que a gente gosta muito, que é assistir reality de casal. Preste. Casamento é cedo? Exatamente. Maneiro, maneiro, maneiro. É bom. Bom programa pra se fazer em casal mesmo. É Camila e Felipe? Não, a gente gosta, eu gosto muito. Ele passou esse vício de jogar. Tem a suíte. Aí foi cookie de marcar. Braco, braco. Casal foda. Casal foda. Mas além disso, ensaio também, né? Bavá praia, rolezinho também. Maneiro, maneiro, maneiro. Matheus e Nathan, o que vocês fazem juntos, meus amigos? A gente passa muito tempo em casa, tipo, jogando, assistindo filme. Jogando o quê? Jogo de tabuleiro. Quando é só a gente, a gente gosta de assistir filme trash. O Megalodon. Sharknado. Sharknado, por foda. Mas é um casal de amigos. Eu acho que eles se pegam, mas não são casal não. Acho que não, mano. Acho que não. Jogo de tabuleiro, fazer filme de quadro. Pô, eu jogo as vezes, mano. As vezes é legal. A gente sai pra barzinho e pra carnaval. Balada, balada mesmo, a gente não curte tanto. Uma coisa, um samba na pedra do sal. Um exemplo, assim, não. Não, não, rola. A gente cansa um pouquinho. Sai, mas a gente não é o caso. Tipo, toda semana, ele todo final de semana. Não, a gente acha que já passou dessa fase também. Um, tu é 28, tu é 29, você não tão velho não, gente. Tamo sim. A minha pressão é de 60 anos de idade. É meu idosinho. Tá acontecendo uma coisa aqui em paralelo direto. O nosso casal amigo que se pega, tá toda hora assim, ó. Fofotinha, fofotinha, fofotinha. Toda hora, parejando, como é que vai ficar, gente? A gente gosta muito de assistir vocês. Então, tipo assim, a gente tá aqui agora e a gente fica tu comentando, tá ligado? Esse daqui tá ficando batido. Esse daqui tá ficando batido. Cara, um bagulho que me pegou mais cedo. Quando alguém falou que eu pedi de namoro, a Cristal fez uma cara, tipo assim, queria ter sido pedido em namoro, tá ligado? Tem coisa ali, né, Rock? Tem. Tem o sensor, a aranha tá pitando ali, né? Tem caroço, não, boa. Vocês já viajaram juntos? Vira de costas uma pra outra. Rapaz. Levanta a mão, os viaços já fizeram juntas. Teteu. Pô, as meninas desse casal são as duas absurdas de lindra. Que doideira. Teteu, não é só porque você tá solteiro, né? É sem solteiro que você vai... Partir pro ataque em cima das garotas, tá bom? Eu pediria respeito pra você, um pouco de calma. Um pouco de paciência, tá bom? Que... Isso aqui, né, né... Porra, né? Restaurante não, meu filho. E mesmo se elas são bonitas mesmo, como você diz... Elas são lá da casa do caralho, entendeu? Elas já tem namorada ali, né? Já se namora, tá bom? Procura outra. Vira a mãozinha. Mostra uma pra outra. Você pegou lá. É verdade. Eu tava pensando só nas duas mais recentes. Mas também, cara, às vezes não significa nada também. É só porque eu queria ver a desunião. A união já vi, entendeu? Eu quero ver como é que... Não, mas se bem que se a gente parar pra pensar, a gente já viajou mais vezes do que... É porque, assim... É verdade, gente. É complicado. Não, eu tô falando como casal. Vocês duas viajando como casal. Posso fazer só uma pergunta pra Camila e pro Felipe? Vai lá. Vocês costumam viajar muito? Pra Cabo Frio, sim. Só pra Cabo Frio? Recente. Direto, sim. Agora, grandes viagens, fiz uma só. Pra Paris. Onde? Paris? Paris. É até um Paris. Eu fico desde o lado, né? Não, viajei, viajei. Então, foi o seguinte... Vocês poderiam, por favor, dar um passinho pra frente? Que bem. Se puderem olhar um pro outro... Cara, deixa eu só... Eu não tô enxergando. Eu vou ser o juiz aqui. Fala alguma coisa aí. Fala quem ama ela. Te amo. Não, eu te amo. Tá com muita vergonha, não? Eu tô. Um pouquinho? Mais vergonha. Ó, se for um casal de irmãos... Que família desgraçada, hein? Ou... Se for um casal de primos... Que família amaldiçoada. Agora, se não for... Os caras tão quentes. Os caras tão quentes. Família sacana. Uma vez eu entrei o submundo dos caras que davam RT. Falando pra usar de tu. Bagulho, submete, assustador. Nem sabia que isso ia pro filho. E eu ainda saí como... Um monstro, né? Calma, calma, calma. Forte, 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 forte. O que passou, mano? Caramba, velho. Eu achei que ia dar uma... Forte, forte. Então, vamos trazer um assunto bom aqui. Ciume. Quem é mais ciumento? Eu acho que eu. Não, eu não quero só que diga quem é mais, não. Eu quero história de ciúme. Caralho, eu tranquei uma mulher no quarto. Sim. Último que fez isso aí. Ela não vai ter ciúme disso. Foi por ela, pô. Que você incentivou ele a fazer a parada. Exato. E aí eu já tô também. Eu fico um cúmplice, né? E aí eu fico tipo, caralho. Será que isso acontece? Eu fico com ciúme, mas assim, bloqueando, sabe? Mas eu sou ciúme. Cristal e Carol. Quem é mais ciumenta? Eu, o céu, o Solamente. Vitória de ciúme. A gente tava no quadrilátero, tava rolando música, enfim, lá. E aí uma garota que eu conheço, sei lá, acho que era da UF, nem sei de onde que eu conheço a garota. Começou a dançar e começou a vir pra chegar perto de mim. Tipo assim, tava sentada e ela veio meio que em cima, assim, dançar em cima. Ela sentou no colo, praticamente, da Carol. Fiquei na minha e tal, só que aí ela já ficou com aquele olhar lá de longe. E aí ela tava com uma outra amiga nossa, que também é desse mesmo estilo, assim, também bem ciumenta. Puxaram a garota, ela já começou, tá maluca? Tu tá maluca? Boa, juíça, juíça. Perfeito. Eu acho que ele tem mais ciume. É porque eu sou meio... Calma. Já respondeu, já respondeu. Você é sniper? Ah, eu não sei. Eu sou uma opção muito boa. Ela pega umas pessoas, assim, do meu âmbito social. Que namoro é esse, então, né? É aberto? Tá pegando geral. Caralho. E aquelas ali eu não posso nem... Ela sabe de algo. De algo que não existe, né? Mas na cabeça dela existe, então... Fudeu um amigo aí, velho, velho. De graça. Aquele abraço pra foto que eu pedi no início também. Você consegue fazer um abraço pra foto? Vai, tira a foto aí. Caralho, é bom de casalzinho, é bom de casalzinho, é bom de casalzinho, é bom de casalzinho. E vocês dois, quem é o mais ciumento dessa história? Sou eu, sou. Tem alguma história de ciúme, assim? Lá no início, quando a gente começou essa coisa, né? De ficar... Ah, e tal, que a gente era amigo, tinha um outro menino também. Que eu acabei ficando várias vezes, entendeu? Minha linda é a minha hoje. Também o nosso, né? A minha... Você foi de boa com isso também, suave, suave. Esse amigo específico, ele é bem saidinho, ele é bem... Saidinho, cara. Muito... Uh, sabe? É... É o que? Gay? Ele é gay? Mas eu não tenho ciúme do Matheus, eu tenho ciúme dele. Matheus! Para a gente finalizar, só pode fazer também uma coisa pra foto aí, só pra... Porra, não. Não. Não tá... Não. Não tá namoro, não. Pô, difícil demais. Não tá namoro, não, hein? Não tá namoro, não, hein? Não tá namoro, gente, senão a gente vai ficar aqui até amanhã e não vai por cima. Eu acho que também faz parte de um vídeo como esse, tomar decisões duras, Marcelo. Eu puxo e eu vou pra bala de prata. Vitor e Mariana, essa é a minha bala de prata de hoje. Toma essa. Pô, eu vou votar na Cristal e na Karol, mano. Eu acho que eu vou com o Pig, hein? Elas não me passaram a segurança que os outros estão passando. Mas assim, a bala de prata do Chico, ela me convence também. Muito mais aqui, do Vitor e Mariana, que é aquilo, pode ser um erro monumental, mas me parece muito um casal muito tranquilo, muito bem resolvido. Eu vou de Vitor e Mariana. Eu também vou de Vitor e Mariana, pra coitá-lo, deixa aqui. Eu já tinha levantado esse alerta, né, sobre Vitor e Mariana, então eu vou neles também. É, porque eles são suspeitos, né? Beleza. 4 a 2. A bala de prata do Chico. Vitor e Mariana. Muito obrigado. Ah, cara feio. Muito obrigado. Bom, galera, e hoje é o seguinte, vocês já perceberam que tem uma novidade aqui no nosso cenário, a gente tá com a Stanley agora, galera. A Stanley vocês já conhecem, né? Bebida geladinha toda hora, na nossa gravação aqui, meu refrigerante não esquenta. E, pô, vou até dar um golinho, né, com todo o respeito. Stanley! Não, desculpa. E, ó, esses copinhos novos aqui vão ficar com a gente, tá? Até porque não tem coisa melhor do que o Happy Hour com o Stanley, tá? Porque sua bebida fica gelada, querido, até o último gole. Ah, moleque. Galera, lembrando que pra tomar uma só, você não é maior de 18 anos, hein? E aproveita o quê? Que a gente conseguiu o cupom de desconto. Tá brincado. Aqueles caras 15 que garantem 15% de desconto pra qualquer produto da linha RPA ou da Stanley. Tem o QR Code aqui na tela, então, vai lá e aproveita, filho. Dê essa moral? Lembrando, o cupom é por tempo limitado, hein? Não vai perder a chance de ter um copo de Stanley. Pode ir pra 12. Agora, com calma, a gente vai organizar. Temos três foquinha casais. A gente vai ter que transformar eles em amigos, porque só tem um casal de verdade. Dando dinheiro pra casa da TV, Ratão? Ué? Já dei, né? Desafiozinho básico que a gente vai propor pra vocês. Passinho à frente vocês dois pra cá, assim, rapidinho. Agora faz o seguinte, beijo no pescoço. Um beijo de volta? Você não quer um beijo de volta? Não, de repente... Não, não, não. Foi, tá indo? Foi, foi. Pô, foi um beijo, tipo assim, só pra dar, tá ligado? Só uma bitoca. Só pra ter, muito rápido, né? Pô, e cadê o amor? Acostumado, normal. Beijinho desse? Terça-feira, né? Por favor. Dois. E chamou o pescoço aí. Olha aí, venci dois anos. É casal. E se não for casal, vai dar certo. Camila, por favor. Não, por favor, Camila. No Filipão, no Filipão você agora. Gente, tem amor ali, gente. Filipão, se não for, tu vai sair da friendzone hoje, irmão. É hoje, irmão. Pô, vou te falar. Pô, pô, a mão abunda, hein? Não nesse daí, né? Mas de todo mundo. Galera, namorado, que é namorado, dá aquela, porra, falta aquela, aquela chuchada, né? E eu, porra, e eu quando eu, eu vou apertar a mão da minha mulher, eu já dou aquela chuchada já. Então, se não for assim, tô namorando errado. Pô, campeão. Hoje o Corinthians vai ter mais isso aí. Puxal, caramba. Tudo burocrática. Isso aí, isso aí amigo faz também. Isso aí, amigo faz. Isso aí, amigo faz. Que aí, calma. Você pega pra caralho. Qual te convenceu mais? Qual convenceu menos, né? Convenceu menos pra mim foi Natan e Matheus, mano. Menos que a Cristal e a Carol agora, depois uma tirando o braço da outra. Não, pra mim Natan e Matheus, né? Foi aquele. Não faz ideia aqui. Eu tô pegada. Então, beleza. É, Felipe, o Corinthians ou a Camila? Você sabe que é você, Amazão. É, eu sei. É ela, é ela. É, eu posso ter errado, mas eu puxaria já uma votaçãozinha, cara. Eu acho que eu vou puxar, mano. A cor vai ser do beijo que aconteceu no pescoço. E essa falta de atração que teve nesse beijo. Então, assim, a minha votação vai pre-tirar Natan e Matheus, porque pra mim vocês são amigos. Eu vou junto, faço das palavras do Macielas. Dois votos. Ramon não fez uma cara de que concordou muito, não. É, então, cara, eu acho que eu tô indo na Cristal e Carol. Um voto para a Cristal e Carol. Nós não estão me convencendo. Eu vou acompanhar o meu amigo Ramon. Eu vou ali. 3 a 2, Beltrão. Ou você empata ou você elimina. Eu não vou fazer isso com a galera. Meus amigos se identificaram, eu vou com eles. Matheus e Natan, uma salva de palmas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a pouquinho a gente vai saber o nosso tempo. É, eu acho que eu não ia embora. Vamos lá, Cristal e Carol. Quando vocês pensam numa viagem, assim, né? Vamos passar em algum lugar, pra passar uma data comemorativa, né? Vocês pensam em quê? Na Carol vegetariana. Então, eu sempre penso na possibilidade dela conseguir comer alguma coisa que não seja omelete. Mas um lugar, assim, tipo assim, por um chalé, um hotel, uma viagem pra sei lá onde. A gente tem muita vontade de ir pro Chile. A gente queria... A gente tá planejando essa viagem, mas ainda não tem barra, assim, não é uma coisa que a gente fala. Agora, assim, né? Não sei se a gente tava perguntando. E essa não é uma viagem planejada com os amigos. É. Tá, Felipe, em relação a essa parada de romance, assim, data comemorativa, o negócio. Mais acessível, assim, eu acho que a região serrana do Rio. Eu acho que tem uns lugarzinhos maneiros. Uma onde a gente se conheceu, é um lugar muito bom. Inclusive, recomendo pra casais. Ótimo lugar. Mas eu acho que sonho, assim, acho que você vai concordar comigo, é Maldivas, né? Só que é um sonho distante. Ele é maldito. É distante, né, amor? Mais um dia, se Deus quiser, né? Se Deus abençoar. Bacana, gente. Muito legal. Meu Deus! 4-4-2. Simula o imaginário de vocês, assim, né? Complicado. Tipo, constinha de lado, pronto. Fala dele, então, e você fala dela. Eu acho que é dele de 4. O que é isso, pai? Tá de 4! O que é ele? Fico bérbida. Não aguarde, não aguarde. O que é ele? Calma, calma, calabredo. Calma. O que é isso, velho? O dedinho, cara. O dedinho, cara. É todo feliz. E a dela? A dela? Aí, aí. Por cima? Cara, muito posiciona. Hoje, de 4 também. Hoje não. De 4 também. Eu não queria repetir, entendeu? Eu não queria repetir. Mas é. Não, mas olha só. Eu vou ter que fazer aqui um advogado do diabo fudir aqui. Porque pelo background que elas têm, eu entendo se isso é um bagulho mais difícil de responder. Não cravaria o martelo por causa dessa resposta, não. Embora, claro, tenha parecido muito mais natural de responder do que elas, mas elas têm esse background aí. O diferente que eu falei foi, tipo assim, ela cravou o dele, tá ligado? Aí, não cravou. Ah, cara, de repente. Cara, e assim, tipo, vamos lá. Uma briga mais pesada que vocês já tiveram. Boa. Só hoje, mas três. Como é isso? Só hoje, mas três. Então eu tô brincando, mais ou menos. Mais ou menos. Cristal é muito enrolada. Tipo assim, muita coisa. Vocês são diferentes demais nessa questão? Tipo, muita coisa. Eu me arrumo muito rápido, eu fico pronta muito rápido e Cristal é tipo, eu saindo de casa e ela tá deitada ainda. Eu tenho que me preparar umas duas horas de antecedência e ela em 15 minutos tá pronta. Hoje, inclusive, a gente chegou atrasadíssimo aqui. É, e a culpa foi meia. Eu gosto dela só de estarem ficando, tipo... Claro. É, elas ficam. É, tá ligado? Elas ficam. É, eu também, mano. Eu também. Não, pra mim é nítido que tem carinho. Eu também que elas são muito amigas mesmo. Não, pra mim é nítido que tem carinho, tem amor. É nisso, tem tudo, mano. Tem porra, companheirinho, tem uma relação. Uma amizade brava. Eu só não sei se vocês têm de fato o que a gente chama na sociedade de namoro, né? O que a Carol faz que tu mais detesta? Cara, ela responde mensagem por textão. Tipo, eu tô conversando com ela, a gente tem algum desentendimento, vai vir um textão. Isso realmente me dá vontade de... E o contrário? Essa coisa de ser atrasada, pô. Isso é o que mais me pega. Perfeito. Camila e Felipe. Acaba até sendo repetitivo, né? Mas ele é muito enrolado. Eu tô pronta. Ai, a gente vai sair? Ah, não, vou pegar um tênis. Não, vou me arrumar. Porque no geral fica pronto, ele é muito enrolado. Não fica, não fica, não fica. Não fica, você não fica. Fico. Não fica, não fica. Se eu ficar pronto em cinco minutos, tá todo mundo lá, peru. Porra. Mas eu tô falando assim, né? O Felipe é muito lerdo. Aliás, falar nisso, tu vai falar o nome da mãe dela junto com ela, quando eu falo três. Um, dois, três e... Fabiane. P***, sua namorada. É, eu tenho meu voto, cara. Também, mano. Eu também tenho. Eu também tenho. E é aquilo que a gente falou. É? Tal e Carol, só não é casal porque não querem. Porque se gostam, se amam, é genuína a relação de vocês. Casal, a palavra casal levada a sério, assim, tipo, namoro oficial, c***, eu acho que só tem um aqui. Então, um voto pra Camille e Felipe como os namorados oficiais. Você é o nome do sogro? Tá maluco? Tá nisso, hein? Eu também voto. Então são dois votos agora. Então são três. Então são três votos. Então são quatro. Então são quatro votos. Ramonzinho? É, Camille e Felipe, não tem jeito. Agora, se não for, vai ser uma decepção que a gente não passa faz tempo aqui. Filipão, nós tamo junto nessa, Filipão. Se não for casal, nós vamos fazer acontecer. Então, visto a Carol, obrigado. Mas assim, ninguém revela nada, pelo amor de Deus. Mas a gente fica, então, com Camille e Felipe como namorado. Voltamos, rapaziada, né? Os nossos casais voltaram. E agora eu vou pedir pra, finalmente, o verdadeiro casal dar um passo à frente e finalizar com um beijinho. Eu tô com c***, eu tô com c***, eu tô com c***. O que que é isso, cara? Então, por favor, o verdadeiro casal dê um passo à frente e uma beijoca. E agora, gente, a melhor parte do vídeo, talvez, pra alguns, pra mim, é uma das que eu mais gosto, né? Que é o que vocês, de fato, fazem, o que vocês, de fato, são. Nesse caso, como é casal, eu quero saber. Vocês se conhecem muito bem, mais ou menos bem. Como é que é a história de verdade de vocês dois, Vitor e Mariana? Então, é verdade que a gente se conheceu no crossfit, aquela história toda. Tá. A aparição também é verdade? Só um ponto aqui. Tu não trocou ninguém no quarto, não, né? Trancou, trancou. Mas isso, são águas passadas, é isso? Muito tempo atrás. É. Perfeito, perfeito. Mas toda a cara, então, é um pouco mais difícil agora. Todo mundo seguiu em frente. Ficou feliz. Esse quadro é tipo, quem é o jogador de basquete? Quatro caras de 1,60 e um de 2,10. Pô, é muito fácil, velho. Pô, aquele do Olyphans é p***. Cristal e Karol, vocês levaram a gente até a final. A nossa história quase toda é verdade, mas a gente só é muito amiga desde 2016, a gente é muito próximo. Tudo é verdade, todo começo é verdade, só de um ano pra cá que a gente não faltou mais mentirinhas. Ou seja, aquele papo que eu falei, não, tem amor, tem o cara. Rafael e Helena. Rafael, com a carinha dele. A gente tava certo ou vocês não são casal, mas de uma maneira diferente? Ou a gente cravou, vocês são muito amigos e... Bom, a história toda é verdade, pô, a gente só não namorou, é tudo verdade. É tudo verdade. É do passado? Não, é mais recente, mas somos amigos. E tu ainda continua pedindo ela pra desenrolar as amigas dela pra tudo? Acabou, né? Acabou o molho, né? Rafael, mas vocês vão te fazer uma pergunta, tipo assim, se tu quisesse, pudesse escolher que ia namorar com a Helena, tu namoraria? Pô, sim, namoraria pela amizade, por 10 anos de amizade. Vila amizade. Que bonita. Não, desculpa, não quero constrater ninguém, porque eu sinto que vocês tem uma química legal, cara, de verdade. Vocês tem um treinamento maneiro, eu achei legal isso. Porra, FIFA! Somos amigos, a gente é da mesma faculdade, a gente era do time de líder, mas a gente nunca se pegou, né? Mas pelo menos vocês são gays, né? Pô, pelo menos... Pelo menos vocês são gays. Aspas fortes. Caralho. Eles claramente não se pegavam. Não inventaram nem... Não, minha namorada tá em casa lá. Ui! Tu inventou até a tua sexualidade, viado? Que isso, mané? Vou te falar, convenceu, hein, pai? Vou te falar, convenceu, hein? Entregou, hein? Convenceu, hein? Mas se quiser ir, pode ir. Se quiser, ele até toca aqui, ó. Se não é, tá dando certo. É só ir no... No poupa-tempo, vai lá e atualiza a carteirinha. Minha namorada tá em casa lá. Tu inventou até a tua sexualidade, viado? Caralho! Vocês combinaram muito bem. Roteiro, nosso roteiro todinho. Caralho! Mas vocês são um casal, vocês só não se pegam, tá ligado? É um amigo pra caralho, tá junto há mó tempão e é isso. Agora chegamos a... Agora os nossos pombinhos. Exato. Os nossos pombinhos que... Vocês foram geniais. Vocês ficaram inseguros em algum momento? Cara, ela tava muito nervosa antes de entrar. E eu só falei assim, pô, relaxa aqui. Cara, a gente vai chegar lá e vai ser a gente. Ou eles são muito bons atores, né? Ou vocês não são inteligentes pra ver quem é. Eu acho que é mais ali. E, cara, é relaxar e, pô... A gente ficou contando a história mesmo. Bom, gente, obrigado, viu, gente? É isso. Uma sala de palmas. Mais uma... E, cara, é isso. A gente ficou contando a história mesmo. E aí, cara, é isso. E aí, cara, é isso. E aí, cara, é isso. E aí, cara...